Se Genebra fosse uma metrópole, seria a mais compacta do mundo. A cidade suíça tem espírito cosmopolita, mas menos de 200 mil habitantes. O máximo de cidade. No mínimo de espaço seria um bom slogan. E isso até que facilita a vida do turista. Afinal, torna possível percorrer praticamente toda a cidade a pé. O transporte público, que é ótimo e de graça para quem se hospeda num hotel por lá, só é necessário para ir e voltar do aeroporto ou se você ficar num hotel mais afastado. Neste vídeo você vai saber o que fazer em Genebra. Começa agora a série de 10 vídeos de pontos turísticos de Genebra. E antes de começar se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para nos ajudar a crescer mais o canal. E vamos para o vídeo. Um jet ideal. Quando chegar ao lago Lémon. Olhe para o alto. É provável que você veja 7 mil litros d'água no ar. Essa é a quantidade de líquido expelida pelo jet ideal, ou jato d'água. Traduzido do francês. Talvez uma das imagens mais conhecidas da cidade. 500 litros são jogados para o alto a cada segundo. Numa velocidade de aproximadamente 200 quilômetros por hora. O jato atinge 140 metros de altura. Sendo por isso visível de várias partes do lago, e até mesmo da janela de um avião que se prepara para aterrissar na cidade. O que fazer em Genebra? O primeiro jato do lago foi criado em 1886 e não tinha nada de turístico. O objetivo era apenas controlar a pressão. É que a empresa que distribui água pela cidade não sabia lidar com o excesso de pressão acumulada no sistema hidráulico de noite. Quando o consumo de água em Genebra era menor. Logo o problema foi resolvido. Mas nessa altura o jet ideal já era um símbolo de Genebra. Em 1891. A estrutura foi colocada na posição atual e declarada monumento da cidade pela prefeitura. Além de admirar o cartão postal de vários pontos. Você pode fazer como a gente e chegar bem pertinho dele. Só esteja preparado para se molhar. O que pode não ser ruim. Se o dia estiver quente. O vento muda inesperadamente a posição do jato. Muitas vezes molhando os turistas que se atrevem a chegar perto demais. É por isso que o jato não funciona em dias de vento mais forte. Em situações normais o jato é ligado de 9 horas até 22 horas. Se você gostou deixa seu comentário. E a cidade de onde estar falando para eu estar mandando um alô para você. E ativa o sininho para não perder série completa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.